Fala pessoal, então a gente dá continuidade das nossas aulas de matemática básica Nessa aula a gente vai falar sobre a radiciação Só que antes, é muito interessante se você, caso você não tenha ainda assistido a aula de potenciação É interessante você clicar aí no link, assistir, relembrar algumas propriedades da potenciação E essas propriedades serão utilizadas aqui nessa aula, ok? Então vocês vão ver que a potenciação e a radiciação são operações inversas Uma, na realidade, é um complemento da outra A radiciação, por exemplo, ela dá sentido à potenciação quando o expoente, no caso, é uma fração É um número racional, ok pessoal? Então nessa aula a gente vai ver esses detalhes Vai conhecer também algumas propriedades da radiciação E também o processo da racionalização Que é interessante também a gente saber transformar, por exemplo, o denominador de uma fração Que seria irracional em um número racional Esse processo a gente chama de racionalização, ok? Então tudo isso a gente vai ver nessa aula Se você ainda não se inscrever no canal, aproveite para se inscrever E também curtir o vídeo, pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Então vamos lá, pois o tempo está correndo, vem comigo Bom pessoal, vocês vão ver que radiciação nada mais é que uma operação matemática Onde dado uma potência e o grau, determinamos uma raiz Se a gente lembrar lá da potenciação, a gente sabe que 3 elevado a 2 Isso aqui nada mais é que 3 vezes 3, não é isso? E esse resultado aqui seria o 9 Ou seja, 9 seria a potência dessa operação aqui Então na radiciação vai ser dado para você o seguinte Vai ser dado o 9, vai ser dado a potência e também a raiz aqui No caso, na potenciação a gente chama de expoente Então na radiciação esses elementos tem nomes diferentes A gente já vai ver aqui Só que é dado exatamente isso É dado uma potência e um índice Isso aqui a gente também conhece como grau, como a gente viu na aula passada Bom, então dados esses dois valores aqui O valor de conhecido, que na potenciação seria a base O 3 aqui no caso seria a raiz Se a gente estivesse trabalhando com a radiciação E como é que a gente expressa isso? Olha só, então a gente teria algo parecido com isso aqui Então a gente teria aqui a raiz, certo? A raiz quadrada Então aqui o 2, que seria o expoente na potenciação Se torna índice aqui na radiciação E o 9, que era a potência, vai ser agora aqui o nosso radicando Então ele tem um nome especial, tá ok? Então essa operação aqui A gente está querendo encontrar um número Que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual a 9 Bom, esse resultado a gente já sabe aqui Que é 3, tá ok, pessoal? Então observe que a potenciação e a radiciação São operações inversas, né? Enquanto que na potenciação a gente já tem a base e o expoente Então o resultado dessa operação a gente já sabe encontrar Na radiciação a gente vai ter a potência e o índice E encontrar a nossa raiz, tá ok, pessoal? Então são esses elementos É esse nome que a gente dá a esses elementos Então o 2 aqui, ele vai ser o índice na radiciação Lá na potenciação ele era o expoente Então aqui ele vai ser o índice O 9, enquanto que na potenciação ele era a potência Aqui ele vai ser o radicando, tá ok? Então o 9 aqui é o radicando Enquanto que o 3, ou seja, o resultado dessa operação A gente chama aqui de raiz, beleza, pessoal? Então aqui a gente tem os elementos da radiciação, tá ok? Um detalhe muito interessante Que a gente precisa saber também sobre a radiciação É interessante a gente entender, pessoal, que a radiciação Ela dá sentido à potência A potência do tipo A elevado a N Com esse N aqui sendo uma fração Observe que a raiz quadrada de 9 A raiz quadrada de 9 também poderia ser escrita da seguinte maneira Olha só, a gente tem aqui 9 elevado a 1,5 Então esse 2 aqui ele representa o índice do nosso radical aqui E o 1 é o expoente do 9 aqui, pessoal, tá ok? Vale lembrar, qualquer número pode ser expresso com o expoente 1 Não é isso? Foi isso que a gente viu na aula passada Bom, então esse 1 aqui representa esse expoente Enquanto que o denominador aqui dessa fração Representa o índice dessa operação, tá ok? Então essa raiz quadrada aqui também poderia ser expressa dessa maneira Então agora a gente dá um sentido Para a potência onde o expoente é uma fração, tá ok? Então isso é interessante a gente saber Porque muitas vezes você vai ver expressões desse tipo aqui E essas expressões, vale lembrar que isso aqui nada mais é que uma raiz Cujo índice é o denominador dessa fração Combinado, pessoal? Então é interessante também a gente saber que Isso aí são detalhes que fazem a diferença A gente precisa saber também que em uma radiciação O sinal da raiz, então o sinal desse número aqui Ele é igual ao do radicando, pessoal Então na radiciação é interessante saber que existe apenas uma raiz Tá ok? Existe apenas uma raiz E esse detalhe faz também toda a diferença Quando a gente vai trabalhar com equações do segundo, terceiro, quarto grau Tá ok? É interessante saber que quando a gente está trabalhando com a radiciação O resultado é apenas uma raiz Beleza? E essa raiz tem o mesmo sinal que o nosso radicando Então olha só, pessoal Vamos descer um pouco mais aqui, tá ok? Vamos descer aqui para a gente entender bem o porquê Que a gente precisa compreender que apenas na radiciação a gente tem uma raiz Olha só, a raiz de 4, por exemplo A gente sabe que a raiz de 4 Esse é quando a gente suprime aqui Quando não tem nenhum número aqui Isso aqui expressa o número 2 O índice aqui é o 2, tá ok? Então aqui a gente tem a raiz quadrada de 4 Bom, raiz quadrada, a raiz quadrada de 4 A gente sabe que é 2 Eu estou falando isso porque muita gente acha que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2 Isso aí está errado, tá ok? Esse resultado seria verdadeiro se a gente tivesse uma expressão do tipo x² é igual a 4 Bom, qual é o número que elevado a 2 vai ser igual a 4? Aqui sim, pessoal Aqui poderia ser o menos 2 Porque menos 2 elevado ao quadrado é 4 Como também poderia ser o número 2 Número 2 positivo Que 2 elevado a 2 é 4 Então aqui, para esse tipo de expressão Esse resultado seria verdadeiro Ou seja, teremos aqui tanto menos 2 quanto 2 como solução dessa equação Mas quando a gente está trabalhando com a radiciação, tá ok? Então o resultado aqui é apenas o número que tem o mesmo sinal, tá ok? O mesmo sinal do radicando Por exemplo, se a gente tivesse aqui a raiz cúbica de menos 8 Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a menos 8? Bom, a única certeza que eu tenho é que esse número é negativo, não é isso? E se ele é negativo, qual é o número agora que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser 8? Bom, você vai ver que esse número vai ser o menos 2, tá ok? Então o menos 2 é o resultado dessa operação O que a gente precisa saber também, pessoal É que quando o índice é um número par Por exemplo, vamos encontrar aqui a raiz quadrada de menos 16 Bom, olha só Não existe solução para essa operação Porque qual é o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes Que vai ser igual a menos 16 Bom, você não vai encontrar esse valor, não é isso? Então quando esse índice aqui é par O radicando não pode ser um número negativo Basta você lembrar disso, tá ok? Em outras situações você vai encontrar tranquilamente Então quando o índice for ímpar, né? Então quando o índice for ímpar O radicando pode ser tanto positivo quanto negativo Se o índice for par, lembre-se desse detalhe Se ele for par, o radicando tem que ser um número positivo Tá ok, pessoal? Então basta a gente verificar esse detalhe, tá ok? O que a gente tem aqui é que o sinal da raiz Vai ser igual ao do radicando Pessoal, isso é muito interessante Então o sinal da raiz é igual ao sinal do radicando, né? E quando o índice for par e o radicando for um número negativo Não existe solução para essa operação, tá ok? Então estaria certo a gente dizer aqui Que essa solução não pertence ao conjunto dos números reais Vocês vão ver que isso aqui a gente consegue resolver sim Mas trabalhando com um conjunto que a gente ainda não conhece Que seria o conjunto dos números complexos Bom, seria interessante agora a gente trabalhar Ou conhecer as propriedades da radiciação E a primeira propriedade, né? A primeira propriedade diz o seguinte A raiz enésima, quando eu falo enésima Considere aí o índice sendo maior ou igual a 2 Tá ok, pessoal? Então a raiz enésima é qualquer número natural maior ou igual a 2 E a primeira propriedade, como eu falei, diz o seguinte A raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores O que seria isso, né? Vamos utilizar um exemplo aqui Se tivéssemos aqui a raiz enésima Então vou utilizar um n aqui Esse n poderia ser 2, 3, 4 Qualquer número natural maior ou igual a 2 Se a gente tivesse a raiz enésima de um produto Por exemplo, a vezes b, tá ok? Então a gente tem um produto aqui entre a vezes b A gente poderia, né? Esse valor aqui é igual a raiz enésima de a Multiplicado pela raiz enésima de b, tá? Então vale lembrar também Isso é muito interessante que a gente entenda Que o processo inverso aqui também Ele é verdadeiro Vamos utilizar um exemplo aqui, olha só Se a gente tivesse aqui a raiz cúbica De 5 vezes 4 Bom, então a gente tem a raiz cúbica de 5 vezes 4, né? Isso aqui é igual a raiz cúbica de 5 Multiplicada pela raiz cúbica de 4 E isso aqui, olha, a gente pode fazer o processo inverso, tá ok? A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 4 Como os índices são iguais A gente pode dizer que isso aqui nada mais é Que é a raiz cúbica de 5 vezes 4 Então a recíproca é verdadeira, beleza? Vamos agora para a nossa segunda propriedade E ela diz o seguinte, olha só A raiz enésima de um quociente Ou seja, um quociente do tipo a por b Seria, no caso, uma divisão É igual ao quociente das raízes de a e b Pessoal, eu estou falando o seguinte Se você encontrar, se você calcular a raiz enésima De uma divisão, ou seja, de uma divisão entre a e b Isso aqui nada mais é que a raiz enésima de a Dividida pela raiz enésima de b Bom, vamos utilizar um exemplo aqui, olha só A raiz quadrada de 9 dividido por 4 Isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de 9 Dividido pela raiz quadrada de 4 Como a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2 O resultado aqui seria 3 meios, tá ok? Lembrando que o b, aqui, essa raiz aqui Tem que ser diferente de 0 O valor que está no denominador aqui Tem que ser diferente de 0 E isso aí a gente viu lá na aula de divisão, né? O denominador tem que ser um número diferente de 0 Pois senão a gente cairia em uma indeterminação matemática Não é isso, pessoal? Indo para a terceira propriedade Ela diz o seguinte A raiz enésima de um número elevado a um expoente m É calculada elevando-se o radicando a um expoente Olha só, vai ser interessante a gente enxergar também essa propriedade A gente vai explicá-la Utilizando uma potência com um expoente sendo um número fracionário Quer ver? Olha só, eu estou dizendo para você o seguinte Que a raiz enésima de um número elevado a um expoente Vamos imaginar aqui a raiz enésima Então a raiz enésima de um número Isso aqui, essa raiz elevado a um expoente m Então vamos colocar aqui o expoente m Isso aqui nada mais é que a raiz enésima A raiz enésima desse número E esse número sendo elevado aqui a esse expoente m Pessoal, fica fácil verificar essa propriedade aqui Se a gente transforma essa raiz enésima de a Da seguinte maneira, olha só Então a gente tem aqui a elevado a um sobre n Não é isso? Foi isso que a gente viu no começo da aula E tudo isso aqui está elevado a m, não é isso? Utilizando a propriedade que a gente viu lá na potenciação Então a gente tem aqui potência Onde a gente tem o expoente de uma potência Então para a gente resolver isso aqui A gente repete a base e multiplica os expoentes Então a gente tem aqui um sobre n multiplicado por m Isso aqui nada mais é que m dividido por n E transformando de novo Colocando tudo isso aqui dentro de um radical A gente vai ter o seguinte A raiz de a Então a raiz onde o n é o índice Então a gente vai ter aqui o n Certo? E o m aqui é o expoente de a Então a gente tem aqui a raiz enésima de a elevado a m Então essa propriedade a gente consegue enxergá-la Quando a gente transforma o radical Nessa expressão aqui Onde tem uma base e um expoente fracionário Vamos utilizar um exemplo aqui para entender bem Essa propriedade Olha só Se tivéssemos aqui pessoal a raiz quadrada Ou melhor a raiz cúbica de 2 elevado a 2 Se tivéssemos aqui essa situação Como é que a gente calcularia isso? Bom isso aqui nada mais é que a raiz cúbica de 2 elevado a 2 Ou seja a gente teria aqui a raiz cúbica de 4 Então essa propriedade se aplica nessas situações aqui Onde a gente com certeza vai precisar em algum momento É interessante que a gente conheça essa propriedade aqui Ok pessoal? Vamos agora para a propriedade 4 E ela diz o seguinte A raiz enésima de uma raiz enésima Pode ser obtida mantendo o radical E multiplicando os índices Então eu vou dizer o seguinte Se a gente tivesse aqui a raiz enésima de um número Ok? Desse número a Então a gente queria calcular aqui uma raiz Cujo índice é m Como é que a gente calcula isso aqui? Bom A gente mantém esse radicando que seria a E a gente vai ter aqui uma nova raiz Onde o novo índice é o produto dos índices anteriores Ok? Então a gente vai ter aqui m multiplicado por n E fica fácil de enxergar essa propriedade Se a gente transformar esse primeiro radical aqui Nessa expressão Então a gente teria aqui a elevado a 1 sobre n Tudo isso aqui estaria elevado a 1 sobre m Não é isso? Pois essa expressão que seria esse radical aqui Estaria elevado a 1 sobre m Não é isso pessoal? Então isso aqui nada mais é que a elevado a 1 sobre m Multiplicado por 1 sobre n Então a gente está aplicando aquela propriedade da potenciação Esse resultado aqui nada mais é que 1 sobre m vezes n Bom Como o denominador ele se torna índice do radical Então isso aqui seria nada mais nada menos Que a raiz de m vezes n Não é isso? De a Então olha só pessoal A gente aplicou aqui algumas propriedades da potenciação também Então por isso que é interessante a gente conhecer a potenciação Ok? E olha só A quinta propriedade diz o seguinte Se o índice da raiz e o expoente do radicando Tiverem fatores em comum Então podemos simplificá-los Pessoal Olha só Para ficar bem simples o nosso entendimento aqui Se tivéssemos aqui a raiz oitava Ok? A raiz oitava de 9 elevado a 4 Como é que a gente pode resolver isso aqui? Perceba que 8 e 4 são fatores em comum Não é isso? Então a gente pode simplificar Como em uma fração Então como a gente sabe que essa expressão aqui também pode ser expressa Através da potenciação Onde a base é 9 E o expoente é 4 sobre 8 Então a gente pode resolver essa expressão aqui simplificando Ou seja, dividindo o 8 é por 4 E o 4 também é divisível por 4 Então a gente pode dividir tanto o 8 e o 4 por 4 Não é isso pessoal? Então isso aqui nada mais é que a raiz de quem? 8 dividido por 4 é 2 Então a gente não precisa escrever nada aqui E 4 dividido por 4 é 1 Então isso aqui nada mais é que 9 elevado a 1 Que é 9, não é isso? E a raiz quadrada de 9 nada mais é que 3 Olha só que interessante É fácil entender o porquê isso aqui dá certo Olha só 9 elevado a 4 dividido por 8 É a mesma coisa que a raiz oitava de 9 elevado a 4 Não é isso pessoal? O 8 aqui é o índice da nossa raiz aqui Beleza? Então a gente pode simplificar tanto o 4 por 4 e o 8 por 4 Então a gente ficaria aqui com 9 elevado a 1 sobre 2 E isso aqui nada mais é que a raiz quadrada de 9 Que é 3 Então a gente consegue enxergar essa propriedade Através dessa expressão aqui Que é uma expressão que faz parte da radiciação Tá ok pessoal? E essa propriedade aqui é muito importante por quê? Olha só Se a gente tem aqui a raiz enésima de um número Vamos colocar aqui a elevado a m Essa expressão aqui pessoal é igual a essa outra expressão aqui Olha só Isso aqui nada mais é que a raiz de m multiplicado por p De a elevado a m multiplicado por p Então eu utilizei aqui o mesmo valor Um fator igual Onde essa expressão é igual a essa segunda expressão aqui Vamos pegar aqui um exemplo Se a gente tivesse aqui a raiz quadrada de 3 elevado a 3 Ok? Então a gente tem aqui a raiz quadrada de 3 elevado a 3 Essa expressão aqui é igual a essa segunda expressão aqui Onde a gente tem aqui 2, certo? 2 eu vou multiplicar por Vou escolher um número qualquer Vou multiplicar por 4 Bom, essa expressão só vai ser igual a essa Se o expoente aqui, no caso é 3 For multiplicado por 4 também Então observe que tanto o expoente quanto o índice Foram multiplicados pelo mesmo número que é 4 Ou seja, isso aqui nada mais é que a raiz oitava de 3 elevado a 12 Pessoal, essa expressão aqui é igual a essa expressão Se você pegar uma calculadora e calcular a raiz quadrada de 3 elevado a 3 Isso aqui vai ser igual a raiz oitava de 3 elevado a 12 Ok? Isso aqui é muito interessante que a gente conheça Quer ver? Vamos responder aqui um pequeno probleminha Olha só Olha só, pessoal Aqui pede o resultado do produto abaixo Então, olha só A gente tem aqui a raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz cúbica de 4 Observe que a gente não pode fazer essa multiplicação Porque os índices aqui são diferentes Não é isso? E isso aqui a gente viu na primeira propriedade Eu posso só multiplicar Então poderia assim transformar isso aqui em apenas um radical Certo? Se os índices aqui fossem iguais E no caso aqui são diferentes Não é isso? Então como é que a gente pode resolver essa expressão Esse produto aqui? Pessoal, para a gente resolver isso aqui A gente poderia transformar esses índices em números iguais Certo? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui o número 2 Pois não está aparecendo nada aqui Então é o 2 E aqui a gente tem o número 3 como índice Uma jogada interessante aqui É multiplicar o 2 pelo 3 E o 3 pelo 2 Só que eu não posso apenas multiplicar os índices dessas expressões por um número Certo? Essa expressão aqui seria diferente A raiz quadrada de 3 seria diferente da raiz sexta de 3 Pessoal, para isso aqui ser igual O número que eu multipliquei aqui por 2 No caso seria 3 Eu teria que multiplicar aqui também pelo expoente do nosso radicando Então a raiz quadrada de 3 seria igual a raiz sexta de 3 elevado a 3 Da mesma forma a raiz cúbica de 4 Vai ser igual a raiz sexta Então observe que agora eu multipliquei por 2 ali A raiz sexta de 4 elevado a 2 Pois o 2 foi o fator que eu multipliquei aqui por 3 Ok, pessoal? Então isso aqui é igual a raiz cúbica de 4 Observe agora que as duas expressões possuem índices iguais E essa foi a forma da gente transformar esses índices no mesmo valor Bom, então agora a gente tem aqui a raiz sexta de 3 elevado a 3 e raiz sexta de 4 elevado a 2 Agora sim a gente pode multiplicar, pois os índices são iguais Então a gente vai ter aqui a raiz sexta de 3 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a 2 Então a gente tem aqui 3 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a 2 Olha só que interessante, né? Então a gente vai ter aqui a raiz sexta de 3 elevado a 3 é 27 e 4 elevado a 2 é 16 Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter a raiz sexta de 27 vezes 16 Se você fazer esse cálculo aí, 27 vezes 16 é igual a 432 Tá ok, pessoal? Então aqui a gente utilizou algumas propriedades, né? A gente utilizou aqui a primeira e a quinta propriedade, tá ok? Então é muito interessante a gente conhecer essas propriedades Pois você vai precisar em algum momento, tá ok? Vamos agora conhecer a racionalização, o processo da racionalização Vamos lá Bom pessoal, então a gente agora vai falar um pouco da racionalização Então esse processo, você vai ver que nada mais é que transformar Uma fração onde no denominador tem um número irracional E a gente vai transformar esse número irracional em um número racional, tá ok? Então a gente vai racionalizar, beleza? E vocês vão ver que esse número não vai mudar de valor A gente vai apenas mudar a forma de expressá-lo, tá ok? Então isso é que a gente tem que entender A gente vai ver aqui três situações Na primeira é a raiz onde o índice é 2, tá ok? Então no denominador quando a gente tem uma raiz cujo índice é 2 Ou seja, uma raiz quadrada A segunda situação é quando o índice dessa raiz é diferente de 2 E na segunda situação é quando a gente tem uma subtração E uma adição envolvendo a radicasta, ok? Então vamos lá, vamos ver essas três situações Olha só Pessoal, a primeira situação é exatamente essa Então a gente vai racionalizar um número cujo denominador seja uma raiz quadrada Por exemplo, se a gente tivesse aqui 3 dividido pela raiz quadrada de 2 Então aqui a gente tem uma raiz quadrada E como é que a gente faz essa transformação, pessoal? Nessa primeira situação, basta a gente multiplicar Tanto o numerador quanto o denominador Pelo número que está no denominador Então a gente tem aqui raiz de 2 Então a gente vai multiplicar o denominador pela raiz de 2 E o numerador também pela raiz de 2 Observe que a gente tem aqui uma divisão envolvendo números iguais, certo? E essa divisão, esse resultado vai ser igual a 1 Ou seja, eu estou multiplicando 3 dividido por raiz de 2 por 1 Então o resultado final não vai mudar O que a gente vai mudar aqui é a forma de expressar esse número aqui, ok? Esse número original Bom, 3 vezes raiz de 2 nada mais é que 3 raiz de 2, não é isso? Enquanto que raiz de 2 vezes raiz de 2 Então a gente tem a multiplicação aqui de dois números Onde o índice aqui, os índices são iguais Então isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado Ou seja, 2 vezes 2, não é isso? Então isso aqui nada mais é Então a gente pode cortar o 2 com o 2 aqui do índice Isso aqui vai ser igual a 1, não é? Então a gente vai ter aqui 3 raiz de 2 dividido por 2, tá ok, pessoal? Então quando a gente corta aqui, né? Então quando a gente corta esse índice com o expoente aqui Isso aqui vai ser 2 elevado a 1 E 2 elevado a 1 é igual a 2, né? Então esse cortar aqui é bom que a gente entenda por que a gente cortou Bom, raiz quadrada de 2 elevado a 2 Nada mais é que 2, não é isso? O 2 que está aqui no radicando Elevado a 2 dividido por 2 Então aqui a gente tem o expoente e o índice que é 2 2 dividido por 2 é 1 E 2 elevado a 1 é igual a 2 Então observe que quando no denominador a gente tem uma raiz quadrada Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2 E nas três situações que a gente vai ter aqui, pessoal Tanto o numerador quanto o denominador serão números iguais, tá ok? Pois a gente vai multiplicar apenas pelo número 1 Que não vai alterar o valor original do número Se você pegar o calculador aí e dividir 3 por raiz de 2 O resultado vai ser o mesmo que 3 multiplicado por raiz de 2 dividido por 2 Pode fazer o cálculo aí que você vai encontrar o mesmo valor nessas duas expressões, tá ok? Vamos agora para a nossa segunda situação E a segunda situação, pessoal, é quando a gente quer racionalizar um número Cujo denominador seja uma raiz cujo índice é diferente de 2 Por exemplo, se a gente tivesse aqui 1 dividido pela raiz quinta Então pela raiz quinta de 3 Observe que agora a gente não está trabalhando com a raiz quadrada E como é que a gente faz isso? Pessoal, é bem simples Observe que o mesmo número que a gente for multiplicar pelo numerador A gente vai ter que multiplicar pelo denominador Porque a gente está multiplicando esse número original por 1, não é isso? E quem vai ser esse número? Que a gente chama também, que eu acabei esquecendo de falar aqui Esse número que a gente está encontrando aqui é o fator racionalizante, tá ok? E quando o índice é diferente de 2, como é que a gente vai calcular esse fator racionalizante? Pessoal, o radical, ou melhor, o radicando vai ser o mesmo O que vai mudar aqui é o seguinte, olha só Então o índice aqui vai ser o próprio 5 Então a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 A única diferença aqui, pessoal, é que o expoente do radicando vai ser o valor do índice Então observe a parte original aqui O índice menos o expoente aqui que está no radicando original Então a gente vai ter aqui 5 menos 1, não é isso? Então o que a gente tem aqui é 1 5 menos 1 é igual a 4 Então o fator racionalizante vai ter como expoente no radicando o número 4, tá ok? Então isso aqui vai ser igual a raiz quinta de 3 elevado a 4 Dividido pela raiz quinta Então observe que a gente tem aqui um produto envolvendo índices iguais Então a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4 E por que a gente fez isso? Olha só que interessante Então a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 4 Dividido pela raiz quinta de 3 elevado a 5 Esse foi o nosso objetivo Deixar o expoente aqui igual ao índice E quando a gente vai cortar isso aqui Vamos tirar esse radical do denominador Então a gente vai ter aqui a raiz quinta de 3 elevado a 4 Dividido por 3 Beleza pessoal? Então esse aqui seria o resultado Se você quisesse continuar aqui 3 elevado a 4 é 81 Então a gente teria aqui a raiz quinta de 3 Ou melhor dizendo de 81 dividido por 3 Beleza pessoal? Então isso aqui seria o resultado da nossa expressão E se você dividir aí 1 pela raiz quinta de 3 Esse resultado aqui vai ser a mesma coisa que a raiz quinta de 81 Dividido por 3 Beleza? E nossa terceira situação É o seguinte pessoal A gente vai racionalizar um número Cujo denominador Seja uma adição ou subtração envolvendo o radicais Vamos fazer apenas uma Pois tanto uma quanto a outra Segue o mesmo padrão Observe aqui Se a gente dividisse 1 pela raiz quadrada de 3 Mais a raiz quadrada de 2 Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Pessoal, o fator racionalizante vai ser igual ao denominador Vai ser igual ao denominador A única diferença aqui vai ser o sinal Se estava somando Agora a gente vai ter uma expressão Onde o raiz de 3 e o raiz de 2 Vai ter uma subtração Vamos ter uma subtração entre raiz de 3 e raiz de 2 Bom, então o fator racionalizante Ele é igual tanto no numerador Quanto no denominador Não é isso? A gente vai ter a mesma expressão Raiz de 3 e raiz de 2 Trabalhando com uma subtração Então raiz de 3 menos raiz de 2 Quanto que no denominador Também vai ser raiz de 3 menos raiz de 2 Lembrando que o fator racionalizante Ele vai ser igual Tanto no numerador Quanto no denominador Beleza, pessoal? Então 1 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 É a raiz de 3 menos a raiz de 2 E quando a gente tem um produto de fatores Então a gente tem aqui o produto da soma Pela diferença Então a gente tem uma propriedade Que a gente trabalha em produtos notáveis Que quando isso aqui acontece O resultado dessa expressão aqui Nada mais é que o quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Então o quadrado do primeiro ali Que seria a raiz de 3 É isso aqui Menos o quadrado do segundo Ou seja, o quadrado de raiz de 2 Tá ok, pessoal? Isso aqui Nada mais é que a raiz de 3 Menos a raiz de 2 Dividido aqui Ó A gente tem um quadrado Tem um expoente aqui De uma raiz A gente viu a propriedade aqui Nessa aula, certo? Nada mais é que a raiz Quadrada de 3 elevado a 2 Menos a raiz quadrada De 2 elevado a 2 Bom Vai ser a raiz de 3 Menos a raiz de 2 Dividido Então a gente pode aqui simplificar Podemos cortar aqui 2 com 2 E 2 com 2 Ficaríamos aqui com 3 3 menos 2 é igual a 1 Não é isso, pessoal? Então a gente ficaria aqui Como resultado igual a 1 Bom O resultado disso aqui Seria a raiz de 3 Menos a raiz de 2 Olha só Que maravilha, não é isso? Então A gente finaliza aqui A nossa aula Então eu espero que vocês Tenham compreendido E na próxima aula A gente dá início Aos assuntos que estão No edital do concurso Bom, pessoal Então a gente finaliza aqui O nosso assunto Envolvendo a radiciação E a racionalização E na próxima aula A gente se vê Aproveite para se inscrever No canal e curtir O nosso vídeo Combinado? Então até mais E valeu! E valeu! Até mais